Amor aqui no coração, Senhor E deixa de sentir teu fogo de amor Amor aqui no coração, Senhor Renova-me, Senhor, o meu Espírito Renova-me, Senhor, o meu Espírito Renova-me, Senhor, o meu Espírito Renova-me, Renova-me, Senhor, o Senhor E deixa de sentir teu fogo de amor Amor aqui no coração, Senhor E deixa de sentir teu fogo de amor Amor aqui no coração, Senhor Fatiza-me, Senhor, o meu Espírito Fatiza-me, Senhor, o meu Espírito Onde vem, Senhor, o meu Espírito Onde vem, Senhor, o meu Espírito Para você, pelo certo, para a própria vida Ou então, o ano, o início, um pedaço de você Então, nos damos nesse teste Passar uma oração a Nossa Senhora Oferece pelos filhos e filhas de nós Ó Maria, Mãe de Jesus Companheira de Nossa Senhora Sempre fiel ao projeto do Pai A nós confiamos nestas crianças Hoje sempre a Deus Matheia de Jesus Maravilha de Jesus Muita luz de vida, que Jesus abençoe em seus nossos irmãos. Em Maria os guarde, dentro do Coração. Muita luz de vida, que Jesus abençoe em sua vida. Muita luz de vida, que Jesus abençoe em sua vida, que Jesus abençoe em sua vida. Muita luz de vida, que Jesus abençoe em sua vida. Foi dia das mais que a gente veio aqui? Dia do mundo. Levar as duas sacolas. Aqui que é um lava jato, né? Para jogar água à vontade. Fizeram uma coberta grande ali. Nove horas, domingo, dia 28. Amanhã no faz nove meses. Já se dilota. Ali tinha um pé de seriguela bom, cortaram. Tem um touro ali, uma estátua. Botaram os brinquedos, ó. TV. Sala VIP é ideia, né? Sabia não. Uma salazinha aqui no ar. Carioca. 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 Tá bom? Tá bom, viu? Tá bom, viu? Tá bom. Os peixes são delícias. Umas bananas flambadas. Tem o que aí? Escalopinho. 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 Bom, galera. Uma e meia. Tão triste. Prima dela foi embora. Deixei rua em casa. Foi ótimo. Acabou a farra. Quando eles vêm, só passa um dia, né? Eu vou pra lá, a gente passa quatro dias, seis dias. Mas é isso. Todo mundo a sua vida normal. Amanhã, segunda-feira, o trânsito. Cuidar dos meninos. Próxima reunião. Daqui a três meses exatos. E é aniversário de um ano, se Deus quiser. Só que tá dando tudo errado, né? Eu tava juntando dinheiro do canal. Aí entrou ontem, quinhentos. Eu esqueci de configurar lá pra cá. E só daqui a cinco meses, né? Que eram uns dois mil que ajudaram. Mil e quinhentos do Lava Jato e mil e quinhentos do prédio. Dois aluguel que... Que tinha, né? Que... O Lava Jato foi há cinco dias, mas o Jair só viajou. E a carta de crédito da S10 Rodeio ainda não deu certo. Eu já tô aí me escondendo do cara. Normalmente quem deve é que se esconde, né? Eu vou deixar ele pelo bom senso dele. Bora ver se ele vai perceber e vir atrás. Aí daqui a três meses unir, velho. E é isso, galera. Tô sendo que gravar. Não sei se eu bote fomei. Que eu tô precisando e dar um vídeo, né? Escurecer o ouvido da frente 25% e o G5 aqui na lateral. Pra não dar multa também. Melhorar o sol, né? Era 100 conto que eu botava um fomei desse. Quanto é hoje, gente? 300 conto? Ave Maria. Fiquei com medo agora. Não, pode... 450 conto. Tô aí vendo. É isso. Essa semana... Tentar ir... Em Fortaleza. Eu disse que era o último vídeo de carro, né? Mas eu tenho muito o que falar ainda. Só aquelas ideias, aqueles planos. Mas como... Como já enjoaram, né? Não gravaram aí. Um abraço, galera. Espero que tenha gostado. Valeu! Um abraço! Boa noite! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto